E ela achava que eu não sabia Como ia As boas-vindas aí O inferno Eles cortaram 10 caras lá do lado Impressiona, é ver A dor da mãe dele Essa não é a senhora Bransfield Ele guardou esse e-mail Mas vocês têm que ver o bilhete E me ajudem a con Quero ver a Mary Você A Taques e prisões Na metade desta segunda parte O anel belga Porém Aguenta aí Chegou o chapulinho colorado Imagina que Depois Ok Cozinhei o pato Com todos esses temperos Esperei Tirei ele da água Desfiei a carne do pato Tá aqui já prontinho Aí nós vamos passar Para a segunda etapa Que é agora O arroz A água que eu cozinhei O pato Tem que reservar Porque ela que vai dar o sabor Para o arroz Tá Flávia Tem um gostinho de pato Então hein Sim Então a gente vai usar A água que cozinhou O pato Para cozinhar o arroz E agora a gente vai Para essa etapa Porque até aqui É simples É só pôr tudo na panela Esperar fazer É a mesma coisa Igual Trango desfiado Tá Pronto É você que está em casa Que chegou agora aí Ela já está apresentando a receita Só que ela já Pré 35 minutos Eu gosto E eu E eu Tنا O Como foi que você encontrou? Bem, por acaso Departamento Uma coisa de técnica Como família Deita Não faço ideia do Então é assim Poderiam revelar É claro A pessoa vai demorar um ano Com mais metas Tem que ter que bordar em tempo Gostam sempre de perguntar Agora vamos ter Mas depois Se dá a possibilidade de pelear Por algum outro compa Por la copa É claro É Os dois começaram com uma boa ajuda O primeiro jogo Para conseguir uma vitória sobre o Torino na Liga Algo que não Por su passe Mundo Marca com esta camiseta O que foi? O que foi? O que foi? por uma margem mínima todas as audiências todos vocês can read assalto spot de marcada dois minutos coming over válida para nota agora quero saber o que vamos vender hoje desejar feliz do rememorando todos ustedes final de méxico 1986 muito gripado gripado impressionado eu não vou devido para essa turma a contagem é a sua casa é é é é é nós insisto os guardiões chegaram é 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 e você gosta de que o que elas fazem isso e super copa europeia chega copa um espaço que a gente foi roubada por tá bom tá bom mas você lembra tá muito entendo da irlanda ok tudo bem a medical Today Rock Monstros e no Música Eu agradeço por Vai haver um pequeno inconveniente já que irão viajar no Vale Era o Santoria do torcedor Médico do ouvido disse Bravo É tio eu entendo acho que você é o Conhecido do Herbert Então mas cunhado Conhecido do Herbert A raiz Hematologia Irmão O famoso blue diamond O anel com Violência verbal mas a arma E agora tremendo que nem vara verde Olha que legal Filosof Junto É Estamos Impressoras A quality cartuchos tem Olha aí meu irmão Vambora Ih cara E vem seu pai Vou sair fora Fui bem Até mais Essa é a Segundo tempo Banda em todo He enters Undefeated He enters Yes No Meus Contato Contato Boa noite Boa noite Era o que parecia E aí E aí E aí O que é que viu ela, pessoal? Eu? Não. Eu sou tão ruim que eu era escolhido depois dos brancos. Mocha. Mocha, ah. No. Manual. Ser todo bem, repertorio completo. E abraçaque de arco para Colón. Um passe forte de cima. Enquanto eu tava pensando no que ia dizer. Senhora choca. Agora o Aceron. E, ué. Os meninos nessa fase. Esclare... Aquele... Novo? Só é melhor você... O Espadrão mata... O Espadrão mata a gente com você. Um cisco no meu... Não é identificado como um menino. Então é o problema... A família... Não é identificado como um menino. Não é identificado como um menino. Não é identificado como um menino. Sim. Olha, calma, olha, calma.